inserção de dados falsos sobre... É... Ai, ai, parece, gente, parece uma piada, parece circo, parece show de stand-up, mas não é, é real, é real. Eles estão preocupados ainda com uma coisa bastante relevante, que eu não vou nem falar aqui por causa do engajamento aí, pra não cair muito, né? Mas, se tiver um mínimo de justiça ainda aqui nesse país, esse cidadão aí tem que se afastar, porque não se apaga. Não se apaga vídeos. Ah, os vídeos foram apagar. Gente, quem acredita numa balela dessa aí, tá de brincadeira, né? A pessoa não tem o mínimo de raciocínio. Acontecimento desse, no grau que eles falaram que foi o acontecimento, você iria apagar a prova que te beneficia, olha, eu tenho provas aqui do golpe, né? Aqui as provas, ó. Aqui as provas. Aí eu vou lá e apago, jogo no lixo as provas. Rapaz, isso é... mas, pô, mas como que faz que fala numa naturalidade dessa? É difícil engolir o treino. Na verdade, não dá nem pra pôr na boca quanto mais passar aqui, né? Ah, eu tenho as provas aqui, mas eu vou apagar ela, né? E poupe desse papo furado, rapaz. Não é possível que não vai acontecer nada. É difícil acreditar que não vai acontecer nada. Não é possível